Fala, Fera! Muito boa tarde! Eu sou o professor de História, Henrique Virgínio, mas você já sabe, pode me chamar de Pimpão. Hoje, vamos dar continuidade ao conteúdo de Introdução aos Estudos Históricos. Só que, dessa vez, nós vamos tratar de Historiografia, Tempo e, se der, vamos falar também de Patrimônio. Para nos acompanhar nessa viagem e fazer a interpretação dos nossos conceitos e de nossa aula, temos a Isabela. Isabela, boa tarde, seja muito bem-vindo. Fera, você é do primeiro ano do Ensino Médio, já deve ter encontrado em provas, em exercícios, o termo historiografia. Já deve ter ouvido falar, pelo menos, não é isso? Então, vamos começar por ele. O que danado é historiografia? Vamos começar com uma definição bem simples. A historiografia é o registro escrito da história. Como assim, Pimpão? Presta atenção na tua projeção aí. Presta atenção no que está na tua tela. Podemos dizer que é a arte de pensar e escrever, ou seja, registrar os eventos do passado. É a última etapa do processo de pesquisa do historiador. Olha esse quadrinho amarelo. A historiografia, ou escrita da história, diz respeito ao processo que leva o historiador ao acabamento de sua investigação. Então, Fera, a historiografia é o registro da história. É como ela será divulgada. É como ela será redigida e apresentada. Tudo bem? Ficou mais claro agora? Bacana. Se a gente parar para pensar em tudo que a gente falou na aula passada e de tudo que tem na introdução da maioria dos livros de história, principalmente do primeiro ano do ensino médio, que é a série que vocês estão, de Heródoto, o pai da história, até o século XX, diversas foram as formas encontradas de pensar e escrever a história. Referências às abordagens historiográficas apontam para três principais correntes de pensamento. O positivismo, também chamada de escola clássica, o marxismo, o materialismo histórico e a escola dos análises. Já ouviu falar nessas três correntes? Não? Vamos tratar de uma delas, mas eu tenho uma proposta para fazer. A proposta é a seguinte. Eu gostaria que você, em casa, depois que terminar essa aula, depois, mais tarde, eu quero que você faça uma espécie de plano de aula. Um plano de aula não, um mapa mental. Você vai pegar uma folhinha, uma folhinha feita essa daqui, e vai colocar um esquema contendo essas três correntes do pensamento historiográfico. Depois que você fizer esse esqueminha, tira uma foto bem legal e manda aqui para o nosso WhatsApp, contendo o seu nome, a sua cidade e a sua escola. Então, faço questão de mostrar os recebidos no nosso próximo encontro do primeiro ano do ensino médio. E aí? Topa esse desafio? Maravilha! Dando continuidade aqui a essa questão das correntes historiográficas. Eu quero abordar um pouco esse último item, a escola dos análises. Por quê? Porque, das três, ela é a mais recente e é a abordagem que mais cresce dentro do meio historiográfico. Olha esse contexto comigo. No início do século XX, desenvolveu-se, na França, a escola dos análises, a partir de historiadores como Mark Bloch e Lucian Febrey. A partir de historiadores, ou, perdão, quase que eu repito, que estabeleceram um diálogo crítico, com a postura positivista, transformando a forma de pesquisar e estudar história, ampliando, presta bem atenção nisso, ampliando as fontes de estudo, orais, audiovisuais, escritas, não escritas, aproximando a história de outras ciências humanas, demonstrando que todos os seres humanos são sujeitos da história, dando origem, com o tempo, ao conceito de nova história. Robertão, traz aqui para mim, por favor. Hoje, no suíte, Robertão da Transmissão. Abraço, meu querido. Pessoal, se você acompanhou nossa aula passada, você viu que falamos do sujeito da história, que todos os homens e todas as mulheres, no decorrer da história, são agentes do estudo histórico. E a nova história é quem vai trazer isso a partir de 1929, ou seja, na primeira metade do século XX. Essa escola, a escola dos análises, ela vem trazer e ampliar, vai trazer nova metodologia e ampliar os campos de estudo e observação da história. Fique esperto, hein? O positivismo, ou escola clássica, o marxismo, ou materialismo histórico, eu deixo para que você nos envie. E na próxima aula, irei mostrar o seu esquema. Combinado? Bacana. Se tiver dúvida, procura um bom livro, ou então aquela fera, que é teu professor ou tua professora de história. Garanto que eles terão o maior prazer em te ajudar. Vamos lá. Seguindo. O tempo histórico. Por que o tempo histórico, e não o tempo de uma maneira geral? Presta atenção no que está aí na tua tela. Tempo é a dimensão da história. Nele, situamos os fatos. Nele, percebemos as mudanças. Então, o tempo é um agente transformador no processo histórico. Nada fica estático. Tudo tende a evoluir, a se modificar. Estou falando isso principalmente dentro do conceito antropológico, do conceito das ciências humanas. Então, a gente precisa entender que existem duas formas de enxergar o tempo dentro da história. O tempo cronológico e o tempo histórico. Vamos tratar primeiro da questão do tempo cronológico. Então, assim como podemos contar o tempo através do tempo cronológico, usando relógios ou calendários, temos ainda outros tipos de tempo. O tempo geológico, que se refere às mudanças ocorridas na crosta terrestre, que com certeza você já teve ou terá essa abordagem nas aulas de geografia. E o tempo histórico, que está relacionado às mudanças nas sociedades humanas. Bacana? Ficou claro? Observe o quadrinho amarelo mais uma vez. O tempo histórico tem como agentes os grupos humanos. História é uma ciência que estuda o homem, sua vivência e sociedade através do tempo. A gente viu isso na aula passada. Os quais provocam as mudanças sociais ao mesmo tempo em que são modificados por elas. Então, o homem é um agente modificador, um agente da mudança social e também se deixa modificar por tais mudanças. Show de bola? Bacana? Robertão, traz pra mim novamente. Valeu, cara. Para organizar melhor o tempo, os seres humanos criaram diversas unidades de medida. As mais conhecidas são as horas, os dias, os meses, os anos, os séculos, os milênios. Seguindo esta lógica de raciocínio, podemos citar como exemplos os diversos tipos de calendário existentes no nosso planeta ainda hoje. O mundo segue um calendário padrão, o calendário cristão ou gregoriano. Aquele que diz que hoje, nesse lado do mundo, no lado ocidental do planeta, é dia 11 de fevereiro do ano de 2021. Outros exemplos, eu vou pedir pro Robertão jogar na sua tela. Olha aí. O calendário judaico, ou calendário hebraico, diz que este ano, segundo as crenças culturais e os costumes do povo judeu, nós estamos no ano 5.781 para 5.782. O nosso calendário cristão, que é o calendário adotado pela maioria dos povos no mundo, como padrão, também chamado de gregoriano, diz que este ano é o ano de 2021. Cada um desses calendários tem um marco inicial, também, no caso do cristão, ou gregoriano, seria, é, o nascimento da figura de Jesus Cristo. Ao nascer, teria início, então, o calendário cristão gregoriano. O calendário islâmico, que é contado, que é iniciado, a partir da Égira, a fuga de Maomé, da cidade de Meca, para Medina, no ano do calendário cristão, de 622. Para os islâmicos, ou maometanos, estamos no ano de 1442. Além desses três calendários, nós temos também o calendário chinês, que diz que estamos em 4719, ou 18, até porque o calendário chinês e o calendário judaico tem base lunar, é bem diferente do nosso, que tem base solar. Bacana? Traz aqui para mim, Robertão. Por que eu trouxe isso? Porque é importante que você saiba que, mesmo tendo um calendário padrão mundial, cada povo e cada cultura celebra suas tradições e costumes dentro de um calendário próprio. Então, cada povo, cada cultura vê o tempo e a passagem dele de uma maneira muito especial. Mesmo que tenha adotado como calendário universal o cristão gregoriano. Show de bola? Ficou mais claro para vocês agora? Bacana! Eu trouxe um texto muito interessante para que você possa entender ainda mais essa mudança provocada através do tempo nas sociedades do nosso mundo. Presta atenção comigo. O tempo histórico revela e esclarece o processo pelo qual passou ou passa a realidade em estudo. Nos anos 1960, por exemplo, em quase todo o Ocidente, presta bem atenção, quase todo o Ocidente, a juventude viveu um período agitado com mudanças, movimentos políticos e contestação aos governos. No Brasil, estávamos vivendo o período da ditadura militar. O rock, os hippies, os jovens revolucionários e no Brasil, o tropicalismo, com Caetano Veloso, Gal Costa, Gilberto Gil e a jovem guarda, Roberto Carlos, Erasmo, Wanderlea, Martinha, foram experiências, presta bem atenção nessa última parte aí, foram experiências sociais e musicais que deram à década de 1960 uma história peculiar, uma história única e diferente da década anterior dos anos 1950. Vê que bacana. Nós temos nesse período o lançamento do disco Tropicalia ou Panis Etcicenses, CD maravilhoso, álbum maravilhoso, com Caetano, com Gil, com Gal, com Rita Lee, os mutantes, os mutantes estrearam para mim, para o Tio Pimpão, a melhor banda de rock do Brasil em todos os tempos. os mutantes. E sim, fera, eu sou da velha guarda, eu ainda tenho disco físico, tá bem? Eu sei que você é a geração Spotify, mas eu ainda sou da geração da mídia física e para aqueles mais saudosos, essa aqui é uma homenagem para minha mãe, Dona Carlinda, que sempre escutou Robertão Carlos. Olha aí, Robertão, da transmissão, olha teu xarai, Roberto Carlos lançou dois álbuns nesse ano, hein? 68, ano muito emblemático, na historiografia mundial. Se liga aí, Roberto Carlos lançou O Inimitável e San Remo. Olha aí, Roberto Carlos, que ainda hoje é considerado o rei da música brasileira. Vocês não podem ver não, mas Robertão está aqui com sorriso de orelha a orelha? É, grande garoto. Então, gente, viu como a passagem do tempo em determinadas sociedades traz uma série de transformações? É isso. O tempo é um dos elementos a serem observados pelo historiador. O tempo faz parte do contexto da história. Show? Bacana? E aí, Bela? Está tranquilo? Gosto de Roberto Carlos também? Mais ou menos, né? É mais chegado no forrozinho. Também não, Bela? Ih, rapaz, Ih! Então, vamos lá. Ainda sobre o tempo, vamos falar da questão do tempo histórico. A gente falou um pouco do cronológico, agora vamos falar do histórico. Você viu que o tempo ele é observado de maneira diferente de acordo com a cultura e o local onde se estuda o fenômeno. Já para o tempo histórico, nós traçamos um limite, um limite de tempo para estudar os seus acontecimentos característicos, levando em conta que, naquele momento escolhido, muitos seres humanos viveram, sonharam, trabalharam e agiram sobre a natureza e sobre as outras pessoas de um jeito específico. Presta atenção lá no quadrinho amarelo. Toda vez que ele aparecer, ele traz algo para a gente refletir. A história não é prisioneira do tempo cronológico. Por isso, o tempo histórico é diferente do tempo cronológico. O tempo histórico ele traz um recorte, ele traz uma divisão muito especial dentro do tempo cronológico. Por isso que ele tem que ser observado de uma maneira diferente. E essa maneira de observar essa passagem do tempo dentro de um contexto de acontecimentos nós chamamos de tempo histórico. Show? Bacana? Ficou mais simples? Massa! Dentro do tempo histórico, para facilitar o nosso estudo, para facilitar o nosso conhecimento, é criada uma série de divisões. A divisão da história é um método usado para separar a história da humanidade em períodos cronológicos com características em comum. A historiografia utiliza critérios para dividir os períodos. Geralmente, esses critérios estão relacionados aos aspectos de cada época, como as mudanças significativas da humanidade no âmbito, no contexto cultural, político e social. Essa divisão que nós estudamos e conhecemos há tanto tempo, ela é apenas uma forma de facilitar o estudo. Na verdade, segundo o historiador Jacques Legault, falecido no ano de 2014, ele diz que a história não pode ser dividida, mas que para facilitar seu estudo e compreensão pela maioria das pessoas, é necessário fazer essa subdivisão. E essa divisão que a gente tanto encontra nos livros didáticos, nos sites especializados e etc., ela tem como base a história europeia. Então, é uma visão eurocêntrica, não é aplicada a todos os povos de todos os locais do nosso globo, tá bem? É uma divisão didática que tem como base a história europeia. Show? Então, Pimpão, como é que se teve a ideia de dividir isso? Essa divisão histórica, gente, ela atende a convenções, a acordos sociais, bem como, já falei para vocês, ela serve para fins didáticos. Os períodos históricos apresentam características próprias, ou seja, características peculiares que o diferenciam entre si. Porém, não é raro que algumas épocas tenham aspectos em comuns uns com os outros. A divisão da história é feita considerando-se a história do Ocidente, daí o porquê de muitos historiadores criticarem essa divisão atual. Mas, como não temos outra para usar como referência atualmente, vamos usar a divisão padrão. E a divisão padrão é essa que o Robertão vai jogar na sua tela. Você encontra facilmente essa divisão do período histórico mundial na maioria dos livros, na maioria dos sites, ou até mesmo em revistas que tenham como tema a história. Então, nós temos aí os nossos cinco períodos. a pré-história, a antiguidade ou idade antiga, a idade média, a idade moderna e a idade contemporânea. Cada uma com o marco inicial e o marco final. Esses marcos, tanto de início quanto de fim, são referentes a grandes acontecimentos, a grandes mudanças dentro daquelas estruturas sociais. por exemplo, a passagem da pré-história. O período chamado de pré-história, isso primeiro que você está observando aí, ele tem início segundo essa linha cronológica e essa visão positivista, essa visão clássica de divisão temporal, quando o primeiro homem surge na Terra. E ele termina com o advento da escrita lá na Mesopotâmia, por volta de 4.000, 4.600 antes de Cristo. Alguns historiadores dizem que esse tempo era de 3.000 a 3.500 anos, mas essa divisão é irrelevante. Só precisa entender que o marco inicial é o surgimento do homem e o marco final desse período para fins didáticos é o aparecimento do sistema de escrita. Está bem? Albertão, traz aqui para mim, por favor. Dentro desses períodos, ainda existem subdivisões. É importante que você se ligue nisso. Essas subdivisões são para facilitar ainda mais o entendimento de cada um desses períodos históricos. Utilizando ainda como base a pré-história, nós dividimos tradicionalmente e didaticamente em três fases, três etapas. Está bem? O paleolítico, ou idade da pedra lascada, o neolítico, ou idade da pedra polita, e a idade dos metais, ou fase final. Essas subdivisões mostram o processo de mudança dentro daquela estrutura, daquele recorte temporal. Show? Ficou mais claro? Que maravilha, gente! Então, outra coisa que a gente tem que levar em consideração e que costuma aparecer tanto em livros quanto em questões de vestibular é a relação, é o termo chamado modo de produção. E o que danado é esse modo de produção? O que eu sempre leio nessas questões de introdução à historiografia? A história. Então, modo de produção, Robertão, joga na tela do pessoal para ficar mais fácil. Forma pela qual os homens em sociedade se organizam para produzir o que precisam para sobreviver. Repetindo, forma pela qual os homens em sociedade se organizam para produzir o que precisam para sobreviver. Modos de produção são compostos por deixa na tela ainda, tá, Robertão? Forças produtivas, que no caso são os próprios seres humanos, mais os meios de produção. Esses meios de produção podem ser as terras, as fábricas, os bancos, qualquer tipo de meio que auxilie o homem na produção, tá bem? Que o auxilie a produzir o que precisa para sobreviver. Então, aí está a definição mais simples do que seria, do que é o modo de produção. E é importante que você saiba que no decorrer da história houveram muitos modos de produção. Eu trago para vocês os seres mais comuns de serem encontrados em livros didáticos e nos vestibulares do Brasil. Nós temos aí o modo de produção primitivo ou comunal, o modo de produção asiático, o modo de produção escravista, que tem duas fases, o antigo e o moderno, o modo de produção feudal, o modo de produção capitalista e o modo de produção socialista. Robertão, traz aqui para mim, por favor. Infelizmente, nosso tempo é muito curto e não dá para a gente tratar sobre as especificidades de cada um deles. Isso, eu deixo para você em casa, naquele seu caderninho de organização de estudos, preencher com calma e sempre observando as peculiaridades de cada um desses modos de produção. E não esquece de mandar para a gente para o nosso WhatsApp. Robertão, depois coloca na tela o WhatsApp da gente, para que você possa enviar aquela foto do seu mapa mental, do seu mapa de esquema de estudo para que eu possa publicar na próxima aula. mostra aí, mostra o que você encontrou sobre a historiografia positivista, marxista e pode falar também da escola dos análises. Tá bem? Show de bola? Eu e a Isabela vamos ficando por aqui. Você em casa, continue estudando, segue firme, o ano de 2021 está só começando. A gente se vê numa outra história. Até breve. Tchau. 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 Tchau.